Bom dia pessoal do YouTube Último vídeo aqui né Deste ano Hoje Vinte e nove de dezembro né Sexta-feira Tá gravando esse vídeo aqui pra vocês Já tá abrindo essa abelha aqui Eu coloquei essa melgueira com sela violada Vou ver como é que ela vai tá Vamo lá Tá gravando Mesa de Deus Estou vendo a rainha Vocês vão achar a rainha aqui Bem Legalzinho para vocês aí pessoal Para quem não conhece a rainha Cadê ela? Está aqui Meu dedo Coisa linda Meu dedão Show né pessoal Aí pessoal rainha Já valeu o like né pessoal Dá aquele like aí pessoal Se inscreve no canal Para ajudar Lá vai ela E tá bonitinho pessoal Tá bonitinho aqui de mel Já mostrando aqui de vocês Olha aí pessoal Como é que tá aqui Muita beleza Se eu quisesse botar o tamanho Eu quero aqui em cima Poderia botar aqui Com certeza lá Elas puxariam Coisa linda Coisa linda Maravilha 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 Tá tirando um aqui Tá mostrando para vocês E assim pessoal E assim pessoal Sem corte Sem edição sem nada É no É na tora Já ando agora Vai gate Em uma tora Já Eu tô no Air Caralho Tchau. Coisa linda. Não está 100% ao pé com o lado não, mas está 98%. Olha. Que coisa linda. Olha. Isso aqui é um mel. Extra. Assim está no pote de poder. Fumacinha. Vai estar controlando. Não vai dar ajuda não. Eu não gosto de fazer vídeo com um bom carro por isso. Não vai dar ajuda. 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 Pode mudar. Não vai dar ajuda. Não vai dar ajuda. Jesus mesmo, Deus é maravilhoso 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 Vamos lá. Vamos lá. Aqui amanhã eu venho, boto hoje de tarde mesmo, daqui a pouco, vou colocar a melgueira aqui em cima, para elas não enxaminharem. Aqui pessoal eu não mexo no ninho não, vou deixar elas sossegadas, eu só colho mel na melgueira, aparto o ninho e deixo tudo para elas. E aí pessoal, quem estiver gostando do vídeo aí, dá aquele like aí para me ajudar aí por favor. Se inscreve no canal quem não é inscrito, eu desde já agradeço. Está fechando aqui a caixa e está encerrando o vídeo, né? Para desejar feliz ano novo para todo mundo. Que Deus não dê muita paz, saúde, né? Posso pular se Deus quiser, que é o que importa. Se inscreve no canal. 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 E aí pessoal, encerrando o vídeo por aqui. E é isso aí. Fico todo com Deus. Deus é por nós, quem será contra nós? valeu